Vamos mais calajão do Riaikas de Alviverde com Alan Pepe pelo cantinho do Sofali, vem pelo cantinho do Sofali que tá sempre preparado com narguilha e depois vem Renan Pepe, o irmãozinho dele xingando tudo e todos, vem Batata depois com seu soco no ar e depois vem ele, Felipe Donati, sempre atento no lance, vamos para o jogo. O Flamengo tem 30 minutos para entrar no campo, se esse tempo passar, dá-lhe uma vitória do Palmeiras, que já vai subir para jogar, o jogo vai começar às 4h20 da tarde. Caralho, não tem coisa para fazer, não tem coisa para fazer, vai soar. Caralho, caralho, velho, é isso, cara? Cara, isso é isso, por sério, é louco, velho. Não vai, mano. É, Rafael de hoje. Batata, ele tá no ouvido, esse lugar tem que chutar mesmo, tem que ser sumido. Caralho, pode ir. Cara, os caras já tem a desculpa pronta que é reserva, mas mesmo assim ia ser gostoso demais. Mais para lá, mais para lá. A bancana até agora, por aquela entrada, ele sofreu, sentiu. Sentiu e pediu a substituição, viu, Luiz? Caralho, o Wesley tá melhor que ele, mas tem como jogar. Agora, se ele entrar com o pneu, você tem um ataque. O que é que ela tá com a câmera, não é, né? E o Marcos Rocha, né? Meu Deus do céu, Marcos Rocha, velho. Caralho, mano, caralho. Caralho, cara. Parece que, tipo, de qualquer jeito, começou no momento, você ficou com o Pé, mole, cara. O velho é muito frio. Esse é o ponto que vai dar velho, Thiago. A gente vai ver que a postura é de ser, não consegue atacar, não consegue fazer nada. Esse é o ponto que eu falo. Tudo bem, presta atenção quando o Patrick de Paula pega a bola à distância, tem ninguém perto dele. Aí ele fica dando chutão, os caras vêm pra frente, vai chegar no Patrick já já. O Palmeiras conquistou, não se respeitou por dois inimigos. Vira completamente o jogo lá buscando o Gustavo Gomes. Aí o zagueirão da seleção paraguaia, para a seleção paraguaia. Olha o buraco, certo? Os rochas, daquela baseada do Rio de Janeiro, que é o Sintento dos Coates. Então, aí é o que eu falo aqui. Futebol na boa. O que o Palmeiras não tem a ajudar, não tem. Parece que o Luiz foi, né? Eu estou restante na categoria. Olha lá, inclusive. Ele preenche aquele espaço, né? E o Lucas não tem essa questão, né? Quando essas coisas não estão dando bem lá na frente, ele fica mais confortável, porque ele tem a bola mais tranquila, sem marcação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, cara O que é isso? O que é isso? Olha Olha Caralho, tá parecido de perder o jogo O Palmeiras é um time filho da puta Pela noite de diante Parece que o Palmeiras está dormindo Escorregou, caiu E aí o medo é aquela história do centro avante O que é isso? O que é isso? Todos os jogos o Palmeiras deixa assim Pode ser qualquer adversário Palmeiras faz isso Meu Deus do céu Vai demorar muito Não estão sofrendo como se a Saba queria sofrer O fichão do Palmeiras está com a força máxima Vai demorar muito É uma boa expressão Que traz o Maestro aqui para a transmissão Caiu ali Não tem opção nenhuma Vai demorar Não tem opção Ele encheu o cara Ele encheu o time do Palmeiras De jogador de nele Parece que a gente está sempre com medo Caralho Não tem opção Carlos no ILO Henrique É uma Marilitada Não tem opção pra ele te juntar no gol não é possível que eu tinha 35 minutos eu tenho 2 de um gol 2 de um gol o primeiro jogo acontece isso é igual o casilão, o marcos bote nossa mas ele vai vindo a segura ah ele volta, ele volta ele tira o Gabriel e liga e põe ele os caras conseguem jogar mais bola que nós olha o Gabriel o que é o Gabriel o que é o Gabriel? o Gabriel o Gabriel não está sem vontade nenhuma olha vou falar uma mistéria aqui parece que o Link já quer ter um gol de um não é possível por mais que não tenha padrão não tenha jogado muito errado não é possível ele bateu pro peito ei, doia, parmeira ei, parmeira como é difícil não é porra, hein, o Gabriel caralho, velho ele quer falta, ele quer isso o maluco está sozinho com dois caras marcando ele ele só fugiu falta a e aí a e aí a e aí ae 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 a e aí é é difícil fazer isso Vé no jogo, hein? Vé no jogo. O Rio de Janeiro, Adriano se devolveu o Patrick, bateu pro gol! 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 Vai embora, Camila Lenta! Foi Camila Lenta! Que time filha da puta, velho! Pintou o campeão, caralho! Mano, esse gol do Palmeiras é um reflexo do time. Sempre tem muitas das primeiras, por favor. Todos os gols pela Silva. Mas, Batata, você só vai fazer esse time de golpes se você chutar. Já que não tá uma bosta, chutam! Ô, Beto! Eu só esperava te recuar e tomava um empate nos canalzinhos e tá feito o protocolo. Deve ser agravizinho do lado do Palmeiras. Primeira C é agravizinho do protocolo do Palmeiras. Vai ter que avançar, vai ter que avançar. Vai ter que avançar. Vai ter que avançar. Ai, meu Deus do céu! Que time, velho! Meu Deus do céu! Ele tava na cara! Eles tão dormindo, velho! Que time! Que time! Que time! É pra acabar com o terceiro! Nossa, é pra acabar com o torcedor do Olho! Olha isso, Vicença! Mano, é pra acabar com o domingo do torcedor, velho! Olha isso! Mendo de dois, mano! Cara, é pra acabar com o domingo do Palmeiras. É isso que eu não sei! O time do Palmeiras é um time, mano. É um catálogo. É um time, mano! Que time do Palmeiras é um time! Ai, que inferno! É um protocolo do time merda! Parabéns! Seguindo a risca o protocolo de evitar o torcedor de quarta a domingo! De domingo a quarta! Parabéns! Parabéns! É um time! É um time! É um time merda! Que time vagabundo! Que time vagabundo! Puta que pariu, velho! Vai tomar no cu! Como é essa puta do caralho? Vai se fuder! Agora vai entrar em parafuso, hein? Ah! Que é essa cara que eu já tenho em parafuso, velho! É, agora... Já tomou virada, já! Faz atenção! Já sabe o que a gente vai fazer o cu! É o seguinte, vai tomar no cu! É uma piada! É uma piada! Uma piada! Vinha! Vai o Vinha! Tá prestado! Impressionante! Não sei! Não sei! Tô, não sei! Me encerra! Eu acho que um jogo! Não sei! Que trabalho! Não sei! Aí foi mesmo! Olha esse sim! É, rapaz! Caralho! É, é! Caralho! Que destesas aí, mano! Olha aí! Meuel... É, coitadinho mesmo! Os meninos da base aí! É isso! Olha que jogava caralho! É! O que é isso, cara? Olha lá, mano! Caralho, não viu fração, mano! Ele apeticou da bola, ele nem viu a bola e só pegou, só segurou o jogador do Palmeiras, velho. Mas, batada, eles nem revisaram o VAR? Ah, o que é isso? Não merecia um pênalti desse, assim, o Palmeiras pelo que tá jogando, mas tem que pelo menos ver, né, velho? Caralho, ele vai tomar no meio do cu, mano! Olha a merda, velho! Meu Deus do céu, cara! Puta que pariu, é bomba meu boi pra tudo que é lado, velho! Olha a brincadeirinha, olha lá! Como se fosse o time titular do Flamengo... Já é, já tava os 3x0 os caras, já! Qual é a vontade que o Palmeiras tá jogando aí? Pronto! Meu Deus, cara! Mas você vê a jogada, velho? Mas você vê a jogada, velho? Mas você vê a jogada, velho? Pássimo, mano! Os caras sabem jogar, é! É o básico, é um 2! Toca, recebe, parece que tem NCB! Palmeiras toca, pode ficar parado, cara! Parece que tá vendo jogo de 5x0, mano! Que papelão! Que fiasco, uma fiasqueira! Fiasco, fiasco, fiasco! Nossa, o balão bateu! Ai, mano! Que pecado, mano! Não, Batata, ele fez certinho, mano! Ele fez certinho! Não dá pra falar nada do Rony nesse lance, velho! Vem o Bruno Henrique! Eu nunca vi hoje, velho! Vai, vai logo, porra! Mas Lino, venha, mano! Vamos, Rony, bate! Bate, Rony! Não, não, não! Toca aqui, velho! Ele e o Marcos Rocha é livre, mano! Que bolão, puta merda, velho! Deixa eu te dar! Ah, Bruno Henrique, também vou te falar, hein, cara! Faz tempo, hein, mano! Caralho, velho! Nossa, olha, o Marcos Rocha, ele é completamente xarope, mano! Não dá, não, mano! Não dá! Caralho, ele é completamente louco, esse cara, velho! Não dá, mano! E ele visou ainda na mão do moleque! Olha isso, Batata! O maluco tá de costas, mano! Olha isso, velho! É, foi pra fazer falta! Ah, pelo amor de Deus, cara! Que puta que pariu, mano! Que time médio, filha da puta! Nossa, vai tomar no curso esse time do Palmeiras, né? É um corno, Marcos Rocha! É um corno! É um corno! É um corno manso! Olha que corno manso, velho! Ele é corno! Ele é lateralzinho corno! Nossa senhora, olha o outro! Ia chutar a bunda do Rony! Marcos Rocha é o famoso lateral corno! É o famoso 16 toneladas! Tem lateral experiência, tem lateral bom de bola, o Marcos Rocha é lateral corno! Tomar no cu! Cara, ele é lateral, ele não cruza, ele não faz porra nenhuma! Tomou, sou pesado? Não, ainda é capaz de se ganhar, o Felipe Melo sai falando... Não tem que criticar, não! Tá bom pra caralho! Você se critica muito! É tipo isso mesmo! Ele e o Luxemburgo! Nossa, o Luxemburgo já ganhou a voz do Felipe Melo, né? A cidade de Palmeiras empate! Vamos, Rony! Pisa, Rony! Vai fazer a jogada de sempre, né? É! É um corno também! É um time de corno! Puta que pariu! Vai com o Rocha! Pelo amor de Deus, velho! Volta pra mim, no Jair! Tá louco! Tá louco! Tá louco! Vamos falar um negócio! Bola do louco! Bola do louco! Essa é a estratégia do segundo tempo! Bola do louco! Vai cortar pra dentro e bater pra área! Olha lá! Olha lá! Ei, louco! Todo mundo sabe já o que ele faz! Ceará, 1x1! Contou o truco, ponta fogo! 2x2! Tomar no cu, mano! Ah, Rony! Vai tomar no cu, Rony! Puta que pariu! Fica colocando esse merda ao invés de pôr o Wesley, mano! Jogador burro do caralho, velho! Assi o burro do burro também, mano! Cara, ele mexe tudo errado! Não dá mais não, mano! Infelizmente não dá mais não! Vai cuidar do seu canal! Vai jogar poker! Nossa, ele mexeu tudo errado de novo, mano! Tá louco! Ele não colocou no lado pra jogar! Vai fazer peixe o seu canal! Tá louco! Vai fazer tricô! Tomar essa caixa! A caixa já ganha da outra! Ah, velho! É sério mesmo, mano! O que a gente quer, mano? Fala pra mim! O que a gente quer com esse time aí, velho? Eu não quero matar! Ô, tá louco! O que a gente quer com essa bosta desse time, mano? Time vagabundo do caralho, velho! É sério mesmo que eu tinha. É sério mesmo! Toda hora você faz a mesma coisa. Pega a bola na ponta, vira pra dentro e bate. Tinha, tinha, tinha. É fim do jogo em São Paulo, a cabeça pressionando. Vai, Ronda, vai um mal pra dentro. Para de puxar pro lado a bola, filha da puta. Puta que pariu, vai pra dentro. Consegue, mano. Ele já domina, ele já domina. Para com essa porra, velho. Iniciado nessa jogada. Limitadíssimo. Limitadíssimo. Vamos chegar na escola de 5 minutos. Vamos, pô, sua puta. Não tem no cumprimento. Não tem no cumprimento. Não tem no cumprimento. Bate, Luiz. Ah, vai tomar no cumprimento. Quem é o verdadeiro? Ah, vai tomar no cumprimento, velho. Seu brigode? Ah, velho. Para com isso. Para com isso, velho. Vai tomar no cumprimento, burro do caralho. Maestro Júlio, mais quatro. Ah, não dá. Eu não tenho mais paciência do cumprimento. Não tenho. Acabou o meu paciência do cumprimento. Ah, que calma. Que calma. Você é louco. O Palmeiras não consegue no jogo fazer de dentro. Todo jogo é esse sofrimento. É isso aí, rapaziada. Acabou o react. Caralho, o Palmeiras jogou muito, rapaziada. Jogou demais. Foi muito humil e acordou. Rapaziada, que jogo feio, hein? A gente, você vai ver aí, né? No VX que acabou de assistir. Que o gol foi daquele jeito, né? Que a gente comemorou, né, rapaziada? Sem vontade. Porque, cara, na boa. Você viu que o jogo estava ruim. Você viu que aquele gol foi completamente por acaso. Óbvio, tem que chutar, né? Só faz gol quem chuta. A gente defende que os garotos chutem no gol. Mas é que... Você sabe como é o Palmeiras, né? Você sabe como está jogando. Então, a gente já estava, sinceramente, esperando o Flamengo vir para cima e empatar. Porque é isso. O Palmeiras é isso aí, cara. Se tornou esse time extremamente patético e irritante. Mas a gente está aqui, né? Torcedor, a gente é assim. Não tem jeito, né? Ah, eu esqueci do palpite. Acho que vai ser 1x1, rapaziada. Se inscreve aí, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau, tchau.